Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a entrada da Suécia na OTAN e das repercussões disso para a segurança da Europa frente a uma Rússia cada vez mais agressiva. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, o parlamento da Hungria aprovou por 188 votos a favor e apenas 6 contra a ratificação da entrada da Suécia na OTAN. Pelos estatutos da aliança, todos os membros precisam dar a sua aprovação para a entrada de um novo membro. Com a Hungria, após a ratificação turca, tendo sido o último país a dar o seu ok para a entrada do 32º membro da aliança. Pouco menos de um ano após a entrada oficial da Finlândia, em 4 de abril de 2023. Com a ratificação húngara, tudo o que resta agora é um passo meramente burocrático para a transformação da Suécia em membro pleno da aliança. As entradas da Finlândia e da Suécia foram uma grande surpresa para o mundo, com ambos quebrando longas tradições de neutralidade e não alinhamento. No caso da Suécia, a sua política de neutralidade começou durante as terríveis guerras napoleônicas no início do século XIX. Guerras que afetaram profundamente a Suécia, marcando o declínio de um dos maiores impérios europeus. E foi para impedir o envolvimento do país em futuras guerras, que em 1812, a Suécia passou a ser regida por uma política de estrita neutralidade. Uma política que se manteve firme, mesmo durante a terrível Segunda Guerra Mundial. Com praticamente todo o planeta mergulhado na guerra, a Suécia, espremida entre a Noruega, invadida pela Alemanha em 1940, e a Finlândia, atacada pela União Soviética em 1939, conseguiu se manter neutra, atuando como um agente intermediário importante, através do qual o eixo e os aliados conseguiam, extraoficialmente, dialogar de tempos em tempos. Durante a Guerra Fria, um período altamente polarizador na Europa, a Suécia também conseguiu se manter não alinhada, recusando sempre se unir à OTAN, apesar do seu vizinho, a Noruega, ser um dos membros fundadores da Aliança. Mas, apesar dessa política de neutralidade e de não alinhamento ter sobrevivido a duas guerras mundiais e aos tensos anos da Guerra Fria, Um evento em fevereiro de 2022 mudou tudo, quando a Rússia de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Até então, os países europeus acreditavam que a Rússia não se atreveria a lançar uma guerra em larga escala na Europa, acreditando que o bom senso prevaleceria e que Putin não arriscaria a perder as boas relações econômicas que tinha com a Europa. Mas a invasão da Ucrânia mostrou que os europeus estavam enganados, com a Suécia e a Finlândia, concluindo que se Putin tinha invadido a Ucrânia com o único propósito de anexar territórios e criar ali um Estado vassalo, poderia fazer o mesmo também com eles, com isso levando a uma profunda alteração na sociedade sueca e finlandesa, com os suecos e finlandeses passando a apoiar a entrada dos seus países na Aliança. Vista como o único elemento capaz de impedir uma agressão da Rússia de Putin. Com a entrada da Finlândia e agora da Suécia, concretizou-se um dos maiores pesadelos de Stalin e de líderes soviéticos como Khrushchev e Brezhnev, um mar báltico cercado por países membros da OTAN, restando a Rússia apenas Kaliningrado e São Petersburgo no Golfo da Finlândia. Com essa nova configuração, a Aliança agora é capaz de acompanhar, com muito maior precisão e atenção, todos os movimentos de navios, submarinos e aviões e militares russos pela região, limitando ainda mais a liberdade de movimentos da Marinha e Força Aérea Russa em uma região estrategicamente muito importante para Moscou. A nível tecnológico, o impacto também será grande, com a Suécia reconhecida como uma nação muito avançada em termos de tecnologias militares. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito importante. A calvície é um problema que atinge cerca de 50% dos homens e que pode afetar muitos aspectos da vida como a autoestima. Mas há um problema que quando detectado precocemente, pode ser tratado de forma descomplicada e segura. A manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica, tratamentos totalmente personalizados, e você pode adquiri-los sem perder tempo em consultórios, com todo o processo sendo feito por via online, através de perguntas que são analisadas por médicos, que irão prescrever o melhor tratamento para a sua situação específica. Se você está notando que o seu cabelo está começando a cair, não perca tempo, acesse a manual pelo link aqui na descrição e inicie já o seu tratamento. E não se esqueça que quanto mais cedo você começar o tratamento, melhores serão os resultados, que costumam aparecer a partir do quarto mês, conforme a prescrição médica. O acompanhamento clínico da manual é ilimitado, garantindo a segurança de todo o tratamento. Comprando agora, você ainda terá um desconto de 40% com o cupom 40militar. As entregas são discretas e o frete é gratuito para todo o Brasil. É uma promoção por tempo limitado, por isso, corra! Clica aqui no link, aproveite o cupom de desconto e enfrente a calvície com a manual. Voltando agora ao tema do vídeo, a Saab Sueca é uma gigante na indústria da defesa, desenvolvendo praticamente de tudo, com destaque para aviões de caça como o JAS-39 Gripen, cuja versão E e F foi adquirida pelo Brasil. O F-39 Gripen, como é conhecido na FAB, é um dos caças leves mais avançados de geração 4++, perfeito para países como o Brasil, ao aliar alta tecnologia, com custos muito baixos de operação e manutenção. É também um caça muito robusto, especificamente projetado para operar em bases e pistas improvisadas e com poucas infraestruturas. Além de terem desenvolvido uma versão personalizada do Leopard 2A5, o Stridswagen 122, os suecos também desenvolveram um blindado próprio de combate de infantaria, o CV-90, destacando-se também na área dos obuseiros autopropulsados com o Archer, visto como o obuseiro de tiro e cadência mais elevadas no mundo. Os suecos também se destacam nos radares e nas defesas aéreas, com sistemas como o RBS-70, usado inclusive pelo exército brasileiro. Na área dos mísseis antitanque, os suecos foram os criadores do icônico N-Law, um lançador de míssel antitanque que se destacou, e continua se destacando, às mãos dos ucranianos contra os blindados russos na Ucrânia. Com uma costa gigantesca pontilhada com mais de duas mil ilhas, os suecos também desenvolveram muito a sua marinha, projetando e construindo localmente embarcações muito avançadas, como as corvetas Visby. Também projetaram e construíram os seus próprios submarinos da classe Gotland, com a classe Blackinge prevista para ser lançada ao mar até 2028. Com uma costa tão acidentada, os suecos investiram pesado no desenvolvimento de lanchas rápidas de assalto, resultando na impressionante CB-90, fortemente blindada, equipada com sistemas eletrônicos e de navegação muito avançados, capaz de desembarcar até 21 soldados totalmente armados, mesmo com o mar muito agitado e com visibilidade reduzida. Antes da entrada da Suécia na OTAN, muitos desses equipamentos já estavam integrados na defesa da aliança, mas agora esse processo de integração é oficial e beneficiará a todos os membros. Com esse novo membro, a aliança se fortalece em termos tecnológicos e militares, ao passo em que restringe consideravelmente os movimentos e as liberdades da Rússia em todo o mar Báltico. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for.